Música Olá, feriado 12 de outubro, dia das crianças e nós estamos com uma dica especial para você, para você ensinar brincadeiras para suas crianças. Hoje nós recebemos a Caroline Almeida, que é analista de projetos sociais do SESC, é também professora de educação física. Obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite, Caroline. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, a gente sabe, a nossa ideia de falar de brincadeiras aqui é justamente porque as crianças estão cada vez mais ligadas nas telas, né? Do celular, do tablet, de internet e estão brincando menos, né? Eu queria que você, assim, conta para a gente um pouquinho da sua experiência de professora, do SESC. As crianças, elas se interessam pelas brincadeiras de manuais ainda, né? Aquelas coisas de antigamente? Sim, as crianças se interessam por todo tipo de brincadeira. Apesar de hoje parecer que a tecnologia está tomando conta, vamos dizer assim, do mercado das brincadeiras, mas ela é somente mais um ramo. O que acontece é que hoje os espaços de brincar diminuíram, né? Por conta de vários fatores. O tempo da criança brincar também diminuiu. Desde a criança, desde o bebê, para falar a verdade para você, porque a gente lá na creche, a gente atende desde bebê de quatro meses, então a gente percebe isso. Por conta da rotina puxada dos familiares, então a criança brinca menos hoje, não porque ela não tem interesse em brincar, mas porque as possibilidades, de uma certa forma, diminuíram. E a criança, ao brincar, é a essência dela. Então, desde a barriga da mãe, ela já brinca com o cordão umbilical e assim por diante, tanto com coisas simples como um graveto, um pedacinho de papel, uma caixa, quanto com coisas mais complexas, com brinquedos que demandam maior energia ou com tecnologia, mas a criança brinca muito sim. O que falta um pouco, o que a gente sente, é um pouquinho mais de atenção a esse brincar, esse olhar para a brincadeira de uma forma geral para a criança, né? Independente do tipo de brincadeira, como é que o adulto deve fazer? Porque às vezes a gente sabe, né? Você falou da redução de tempo, e às vezes os pais estão preocupados porque tem que sustentar a casa, tem que entrar dinheiro, tem que comer, tem que... Enfim, né? Pagar as dívidas, e às vezes ele está tão absorto nesse mundo adulto que ele se esquece de estar com a criança nessa brincadeira. Isso é o mais importante nesse momento? Isso daí é muito importante. A gente sabe que isso é uma realidade, porém, o que acontece? A gente, né? Todo momento para a criança pode ser lúdico. Desde o momento de você estar levando ela para a escola e cantando uma música que ela goste dentro do carro. Desde você estar dando a comida ali ou no momento da refeição, de repente você está preparando e ela... Esses dias meu filho queria, por exemplo, fazer um bolo, né? Aí ele, com a avó dele, ela pegou e deu um pouquinho para ele, né? De utensílios e tal, a massa, e naquele momento ele brincou. Para ele foi uma brincadeira. Então, às vezes, devido a nossa rotina, a gente tem dificuldade de colocar a brincadeira, né? Na hora do banho, né? Então, todos esses momentos para a criança são importantes para brincar. E para ela, o momento de brincar é o momento em que ela está construindo afeto, construindo a autonomia dela. Ela vai construir as narrativas dela. Então, o que acontece? Às vezes, a gente chega cansado do trabalho ou a gente está resolvendo, a gente resolve muita coisa pelo celular e a criança, muitas vezes, está com um brinquedo ali, está, mãe, pai, olha, 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 e a gente... Ah, que bonito, filho. Só dá uma olhada rápida. Já vi, você dá uma olhada rápida, né? E já dispersa. A criança vem com um pratinho para te dar uma comida de mentirinha e você não come, né? Então, esses momentos, muitas vezes, ficam desperdiçados e a criança percebe isso. Então, ela vai para onde? Para onde ela tem atenção. E, às vezes, os meios tecnológicos, com todos esses recursos, é onde ela enxerga a possibilidade de atenção para o que ela está fazendo. Ela se prende aquilo, né? Se prende aquilo. Que dicas de brincadeiras você pode dar aí para os pais fazerem? Já que nós estamos num feriado, tem fim de semana também, de repente, pode ser um momento de resgate, né? Exato. Que tipo de brincadeiras você pode fazer com a criançada? Cada faixa etária, ela tem alguns interesses específicos por conta do desenvolvimento. Mas tem brincadeiras que, independente da faixa etária, todas as crianças gostam. Geralmente, as que gastam energia. Brincadeiras de correr, né? Hoje, a gente tem uma... Melhor, já poderia ser melhor, mas a gente tem espaços na cidade que propiciem você levar seu filho para andar de bicicleta, né? Então, você andar de bicicleta com ele, né? Pular corda, pular elástico, pintura. As crianças, principalmente essa faixa etária, até seis, sete anos, elas gostam muito de manipular, manusear. Então, de repente, você pega lá no seu quintal, na sua casa, muitos lápis ou tinta. E deixa, a gente também é muito preocupado com a questão da sujeira, da bagunça. Que, nesse momento, é uma preocupação que precisa ser deixada de lado. Porque, para que a criança possa realmente se divertir e o adulto também. Tem um compositor que, ele... Agora me fugiu o nome da memória, se eu lembrar. Mas é o que compôs essas músicas de Castelo Rá-Tim-Bum, do Ratinho, né? E tudo mais. O Paulo Tati, não é? Não. A palavra cantada? Tem, a palavra cantada tem músicas excelentes, que você pode usar para brincar com o seu filho. Mas ele fala muito, esse compositor, de que a criança, ela tem que experimentar. É a missão dela experimentar e a missão dos adultos é de filtrar. Então, às vezes, a pessoa fica muito preocupada com a bagunça ou de se machucar e não deixa a criança aproveitar, experimentar aquele momento, né? Então, brincadeiras de montar, brincadeira com blocos, essa faixa etária menor, até seis anos, gosta bastante. E você está realmente com aquela criança na hora do brincar. Deixar o celular de lado, deixar a televisão. Porque a criança sente quando ela está tendo verdadeiramente atenção ou não, né? Brincadeiras de esconde-esconde, dentro... Ai, não tenho espaço. Dentro do quarto, a criança... Meu filho costuma muito brincar de esconde-esconde com a gente. Ali dentro do quarto, em cima da cama. Ele abaixa e fala, me acha. Todo mundo está vendo ele, né? Sabe que ele está ali. Mas a gente vai e acha ele. Ele fica numa alegria, assim, fantástica. Então, é aproveitar da simplicidade e extrair da criança. Ela vai te mostrando do que ela quer brincar. Ela é a criança, ela é muito criativa, né? Então, temos brinquedos maravilhosos hoje em dia no mercado. Mas não é por não tê-los, às vezes, ali em mãos, que você não vai brincar, né? Ah, eu não tenho aquela boneca mais cara para brincar de boneca aqui nesse momento. Mas você tem outras coisas, né? Você já percebeu alguma alteração, por exemplo, em comportamento social, de criança que fica muito presa ao celular? Porque eu já ouvi, assim, pais de crianças com 3 anos de idade falam assim, ah, eu não consigo tirar minha filha do joguinho do celular com 3 anos. Então, assim, já houve no seu dia a dia, já que você lida tanto com as crianças, essa percepção de que está mudando e isso está sendo prejudicial? É, realmente. Tudo que é em demasia é prejudicial, né? Tem vários estudos hoje que dizem que essa faixa etária de 2, 3 anos, você deve limitar ao máximo o uso da tecnologia. Então, o que acontece? A criança fica hiperestimulada, né? E quanto mais ela usa, mais estimulada ela fica. Então, precisa ter um filtro, tanto do que ela está usando ali, do jogo, e também dos horários, principalmente no horário da noite, a tecnologia no horário noturno. Várias pesquisas comprovam que é prejudicial para a criança pela questão que ela precisa ter um preparo para dormir, porque é no momento do sono que ela libera vários hormônios, hormônios do crescimento e tudo mais, né? Então, eu conheço, trabalho na escola, a gente vê e acaba que os pais, cuidadores, deixam a tecnologia fácil para a criança, tanto o bebezinho quanto o maior, para poder a criança se acalmar, né? Ela realmente, naquele momento, ela se acalma, mas isso vai gerando cada vez um estresse emocional na criança, cada vez maior. Que a gente só vai percebendo depois, em outros momentos. Que a criança está muito agitada, não consegue parar, às vezes, para fazer uma atividade mais calma, mais tranquila. E tem isso também, nem toda brincadeira precisa ser agitada, precisa ser de movimentação. É lógico, como eu disse no começo, essa faixa etária até 12 anos, predomina as brincadeiras de maior movimentação, porque ela está com o desenvolvimento motor dela a toda, né? Mas ler um livro também é brincar com o seu filho, ler uma boa história, contar uma boa história, também é brincar com o seu filho, né? Então, deixar esse celular de lado um pouquinho, ler, contar uma história. Bom, para a gente encerrar, você é analista lá de projetos sociais do SESC, e o ano inteiro tem programação para criançada no SESC, né? Então, de repente, essa pessoa... a gente está dando a dica aí para o dia das crianças, mas isso daí pode ser programado para todo fim de semana, né? Exato. O SESC, ele tem uma programação extensa para crianças, aliás, para a família. O ano inteiro, praticamente todas as unidades, tanto no Arsenal, como na unidade do SESC Porto, que eu trabalho. Agora, semana que vem, que é a Semana da Criança, a gente vai estar em específico com um trabalho chamado jovem.com, que aí vai ser para os pré-adolescentes e adolescentes de 12 a 17 anos. Mas buscando fazer um resgate disso também, né? A criança, depois dos 12 anos, às vezes, ela cai na adolescência e não é criança, né? Não é adulto, aí cobram dela um pouco de seriedade, aí outros momentos cobram que ela tem que brincar mais. Então, vai ser um projeto voltado para esse público. Mas no dia das crianças mesmo, vai ter uma programação especial no SESC Arsenal. A agenda do SESC é, assim, é vasta em possibilidades para você estar fazendo atividades com seus filhos. Tá, Joia. Obrigada pela sua dica, por ter aceito aí vir conosco junto com a... Com a Mariana, que já está aqui brincando. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. É muito bom ter esse resgate, né, Caroline? Ah, é muito bom. Bom, a gente conversou aqui com a Caroline Almeida, ela é professora de Educação Física e também é analista de projetos sociais do SESC, falando um pouquinho aí das brincadeiras. Ela deu algumas dicas, que são coisas que a gente faz até um resgate da nossa infância, né? Vamos brincar com as nossas crianças, mas brincar de verdade, dar atenção. Então, foi um bate-papo aqui para a gente alertar a importância de... Que as brincadeiras sejam também momentos lúdicos de aprendizado, de interação, de amor entre as famílias, né? Fica a dica para você. Vamos compartilhar também essa entrevista, que fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RDTV e também no site RD News. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri